interiorzão gostoso olha o interior de são paulo tem de tudo na estrada aqui é a estrada veja só manga os pés de manga fazendas e como é que é como é o nome da cidade cidade aqui lá em cima cidade turmalina aqui a gente vai para o oeste olha os pés de manga que maravilha os pés de manga só manga de um lado e de outro uns 4 quilômetros só de manga uns 4 quilômetros só de pé de manga manga coqueira aqui é tudo liberado lugar maravilhoso se morar aqui sim e é liberado em ladrão aqui não se fala aqui não aqui não tem ladrão é o jo joabson joabson nome espetacular o carro vai ser atropelado em galã eu vou ficar com o vídeo para o leão me recordar